Por favor, ouçam minha canção Que fiz com a alma e o coração Para o exemplo de todos nós, homens Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma Alma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma Alma fêmea que não tem amor Se tenho marcas no rosto Em minha mente muito mais Amar como eu amei Nesse mundo nunca mais Amar como eu amei Nesse mundo nunca mais Obrigado Quer tijolo aí papai? Eita Obrigada.